Se você procura uma solução em produção de perfis de alumínio, a Alumiconte é o caminho. Somos conhecidos nacionalmente pela produção de perfis voltados para construção civil e indústria moveleira. Mas a nossa produção não para por aí. Atendemos os mais diversos mercados que precisam de perfis de alumínio específicos. Por exemplo, perfis de alumínio podem ser destinados ao setor automotivo e náutico, bem como para estruturas que sustentam placas solares. Outra aplicação super interessante para perfis de alumínio é na iluminação pública, como por exemplo esse dissipador e sua estrutura de suporte. Além das mais variadas utilizações na indústria, nosso perfil é resultado de extrusão de alumínio e pode ser a solução perfeita para o seu projeto. Para mais informações, acesse o nosso site. Alumiconte, grande como as minhas ideias.